E aí pessoal, eu sou o GESERC, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse eu estarei dando duas dicas para você tentar resolver o problema de falta de conexão. Vamos nessa? Bom pessoal, antes de prosseguir com o vídeo, já deixe seu like, beleza? Porque isso me ajuda muito a divulgação do vídeo e no crescimento do canal. E caso você não seja inscrito, inscreva-se para ficar por dentro de tudo o que a gente posta aqui e não perder nada, beleza? Então, vamos para o vídeo aí. Bom pessoal, o primeiro método é relacionado ao seu Wi-Fi. Então, para você que utiliza Wi-Fi, você vai seguir esse método aqui, beleza? Então, você vai clicar na bandeira do Windows aí no seu teclado, mais a letra X, para abrir essa aba aqui com essas opções, beleza? Bom, depois você vai escolher aí a opção Gerenciador de Dispositivos, beleza? Bom, aí vai abrir aí a janela de Gerenciador de Dispositivos. Você vai vir aqui em Adaptadores de Rede. Aqui são os drives aí referentes ao seu sistema, que faz funcionar todos os sistemas, beleza? Então, você vai vir aqui em Adaptadores de Rede. A primeira opção é para Wi-Fi, tá? Wireless. Então, você vai estar selecionando, clicando com o botão direito e depois clicando em Atualizar Drive. Depois, você vai vir aqui na segunda opção, procurar Software de Drives no computador. Depois, clique nessa opção aqui abaixo, permitir que eu escolha uma lista de drives de dispositivo no meu computador, beleza? Aí vai procurar aí, vai dar uma lista de drives. O meu aqui apareceu dois. Você vai escolher aí o mais atualizado, tá? Escolha o mais recente, seleciona e depois clica aqui em Avançar. O drive será instalado e atualizado, beleza? Prontinho, pessoal. O drive foi atualizado aí. Agora você pode estar fechando aqui, tá? E agora você vai atualizar o Ethernet. Caso você utilize o Ethernet ou o cabo, tá? Diretamente do mode no seu computador, você vai fazer o mesmo procedimento, tá? Seleciona aí o drive Ethernet. Depois você atualiza o drive. O procedimento que a gente fez para estar atualizando o drive de Wi-Fi, beleza? Escolha aí o mais recente. E depois basta avançar clicando no botão abaixo, beleza? Bem tranquilo. Bom, já instalou o drive ali. Esse procedimento é importante para que o drive de rede esteja sempre atualizado. Porque isso prejudica no desempenho e na sua conexão, na distribuição aí da sua conexão, beleza? Então, outro procedimento que você vai estar seguindo é vir aqui na barra de tarefas, onde tem o símbolo da sua conexão. Como eu estou acessando aqui via Wi-Fi, então o símbolo vai ser esse aqui. Aí você coloca o pulsor em cima, depois clica no botão direito, vai abrir essa aba aqui com duas opções. Você clica em solucionar problemas, beleza? Caso o primeiro método não funcione, você siga esse próximo método aqui, beleza? Vou estar adiantando o procedimento aqui. Irá ser feita uma análise aí, um diagnóstico. E pode ser, faça o reparo automaticamente. Ou pode ser que escolha algumas opções para você ir seguindo. Aqui apareceu duas opções, mas como eu tenho conexão, aí não aparece a opção aqui de corrigir, beleza? Mas aí provavelmente para você que não tem a internet, vai aparecer uma opção de você estar corrigindo aí, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero ter ajudado aí com mais esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo para nos ajudar na divulgação. Lembrando que eu estarei deixando uma playlist relacionada aí a problemas de conexão na descrição, beleza? Até o próximo vídeo então, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho